Vamos a mais um vídeo de vocês escolhem as minhas leituras. Então, desta vez eu coloquei dois portugueses e dois estrangeiros, ou seja, dois livros que eu já tinha na minha lista de livros por ler e que eu também queria ler este ano. E o outro também era... um dos portugueses também já estava na minha lista para ler este ano e havia o outro português que não estava na minha lista, mas... quer dizer, não estava na minha estante, mas estava na minha lista para comprar este ano. Então, eu dei-vos a escolher. O primeiro, eu coloquei o Espanha Sem Amor, de Andréa Ramos, que tinha o coração azul, a praia, a sol e a bandeira de Espanha. E depois coloquei ao lado os emojis de um gato, livros, falar, porque era numa libraria, e a cidade, que é este livro aqui e que foi o que vocês escolheram. Este ganhou 77%, então ele está aqui para ler. E já é um livro bem pequenino, que eu penso que eu vou ler muito rápido. Depois eu coloquei um livro que tinha música, uma coelhinha assim, muito feliz, sabem? Com lágrimas nos cantos dos olhos. Um coração laranja, porque eu senti que dizer com o coração laranja e acertei. Porque eu já comecei o livro. E pus o chapéu académico, porque passa-se... São os estudantes, sabem? Dei-me aquela vibe dos estudantes e tenho razão. Ao lado, eu não tinha uma torre Eiffel, então tinha uma torre, uma diferença, um coração e a carta. Porque é o livro da Rose, o Carta ao Universo, que está em pré-venda e eu quero muito ler, porque eu achei muita fofa a história, achei muito fofa a capa e estou muito curiosa para ler aquele livro. Mas vocês escolheram para eu ler. O céu está em toda a parte. Que foi por este que eu comecei já este vlog. Já estou na página 48, vou para o capítulo 7 e estou a adorar. No início tive um bocado dificuldade a entrar na história, porque entramos logo ali. Tatam! Sabe? Vocês são atirados pelas escadas e... Toma lá a informação. E aí contada a primeira pressão, então foi assim, foi mesmo assim rápido. Foi um mergulho. Mas eu adoro, estou a adorar, adorar, adorar. Tem aqui muitas coisas que ficam assim no ar, sabem? Que vocês ficam a questionar sobre... Hum... Isto é certo? Isto é correto ou não? Mas tem tudo a ver com... Lá está, com uma mente de adolescente que às vezes nós que já somos adultos esquecemos como era ser adolescente e todas aquelas questões que hoje se calhar não fazem muito sentido para nós, mas naquela altura fazia todo sentido. E então entramos assim na personagem e esta escritora tem uma coisa que eu gosto muito. Hum... Que ela coloca-nos no ambiente, sabem? Por exemplo, em vez de dizer o tapete era azul, ela diz que o tapete era fofo quando caminhava por ele. Que o tapete azul era fofo. E sentia... Ou sentia fofo nos pés. Assim uma coisa. Pronto, agora eu me lembro exatamente como é que ela escreveu. Mas estou numa fase em que ela está ali a tentar perceber o que é que se passa entre ela e o rapaz. E também a tentar-se descobrir enquanto aluna de música. Há qualquer coisa que aconteceu no outono passado, que ainda não foi revelado, mas estou muito curiosa para saber o que é que aconteceu com a nossa personagem. Principal que a Lenny. Eu assim, eu estava aqui a pensar, ele chama-lhe o John Lennon. Lennon? Chama-lhe o John Lennon. E eu, porquê que lhe chamam o John Lennon? Já me lembrava do nome dela, mas é a Lenny. É a Lenny, então estou muito, muito curiosa. Para ver para onde é que esta história vai, está sempre muito bom. Porque eu pensava mesmo assim numa história mais leve, sabem? De descansar. Já tenho algumas risadas, então está sempre muito bom poder voltar a sentir esta magia de adolescente que anda bem perdido na vida e numa história super simples. E esta capa é lindíssima. Depois, de terminar este, vou então pegar neste, o gato que salvava livros. Tudo, porque eu acho que vou acabar este livro em dois dias. Porque ele é mesmo pequenininho. E são três capítulos, basicamente. Porque são enormes. Mas está, mais uma vez, enormes. Mas espero que não seja tão denso, sabem? Porque o Babel, o que tinha o Babel é que era o mesmo denso. As páginas tinham poucas falas, sabem? Era muito, muito denso. Não tinha assim quebras com falas ou com muitos parágrafos. Então, tornava-se mais denso a leitura. Enquanto este aqui, ok, tem aqui umas páginas que têm muito texto, mas já têm mais falas. Então, penso que será muito mais fácil para acompanhar. Porque também é uma precisidade de leituras mais simples. E fiquei mesmo feliz que vocês tenham escolhido estas duas. Olhem, esta tem assim os pormenores, estão a ver? Esta. E eu adoro os pormenores das cartas ou de bilhetes. Assim, acho mesmo fofo. Hoje eu quero falar de dois livros que vocês selecionaram para mim, sem saberem, claro. Porque eu fiz lá no Instagram, novamente, aquela pool em que tinha dois livros escondidos e vocês escolhiam pelos emojis quais eram os livros que eu ia ler. E este deveria ser um vídeo reading blog, só que tenho tido bastantes dias, tipo, acho que desta vez é mesmo forte, de cansaço e também não tenho tido vontade de fazer, seja o que for. E está mesmo mal até para escrever. Mas eu quis ainda mesmo gravar este vídeo para vocês porque os vídeos... Os vídeos... Os livros que vocês escolheram para mim são dois livros que acabaram por ser 5 estrelas e acabaram por ser meus favoritos, então, da vida. Pelas razões diferentes, mas acho que vale a pena falar sobre eles para vos apresentar, então. Estes livros, de certa forma, mudaram-me a forma de ver o mundo. Porque sempre com um livro que me marca, pelo menos eu mudo a minha forma de ver o mundo, aprendo sempre alguma coisa, seja novas palavras, seja outras realidades, outras perspetivas e por isso é que eu acho que é tão valioso estas experiências de partilhar uma leitura com as outras pessoas. Então, o primeiro livro que eu li, que foi... Sim, eu já ia com grandes expectativas para este livro porque eu gosto muito desta autora e eu amei o outro livro que é Eu Dou-te o Sol. É um dos meus livros favoritos da vida e então eu estava com grandes expectativas para o céu estar em toda a parte. Primeiro, uma pausa para esta capa que é lindíssima. Eu sou apaixonada, apaixonada por esta capa. É mesmo, é mesmo muito bonita. Se eu tivesse uma daquelas coisas de colocar o livro assim na estante, sabem, de frente, este era o livro que estaria lá. As cores animam-me. É muito vivo. É muito desenhador. Eu gosto mesmo muito. E a história também foi muito interessante. Nós chegamos à história da Leni. Isso, da Leni. Que ela é uma jovem que acabou de perder a irmã e ela vive com a avó e com o tio. E é muito interessante seguir a história da Leni porque nós seguimos não só ela enquanto adolescente e à procura do seu lugar e do seu espaço no mundo mas também como é que a família e ela acaba por também estar envolvida vive e ultrapassa o luto. É muito interessante de ver como às vezes fazemos escolhas porque estamos mesmo envolvidas numa certa emoção e que aquela emoção leva-nos a fazer coisas que a gente realmente não queria e não entende porquê que fazemos aquilo. Então, este livro é muito sobre isso. É sobre amizade, é sobre família. É principalmente sobre família, sobre autodescoberta e um bocadinho de romance lá no fundo mas que, sério, é mesmo fofo. É mesmo fofo o romance. Eu fiquei com o coração muito apertado. Eu ia de página em página a pensar oh não, não acredito que isto vai acontecer ou eu não quero que isto aconteça. Eu tive muitos momentos tristes também porque me fizeram refletir porque sabem, aquele momento em que as palavras toca-vos tão profundamente que vocês ficam arrebatados não conseguem sequer explicar o que é que sentem. E é isso que eu senti então ao ler este livro. Por isso este foi um 5 um 5 que é um 6 que é ou seja um livro para a minha vida. A outra leitura foi então O Gato que Salva Livros e este livro já queria ter lido em dezembro depois não aconteceu mas sinto que neste momento em que o livro foi extremamente importante porque estou numa fase porque estou numa nova fase numa fase em que eu fui aceita por uma editora e então fiquei mesmo muito feliz e já foi anunciado vocês podem ver no Instagram eu vou deixar aqui o link na caixinha mas depois também eu vou fazer um vídeo mais detalhado para explicar para vocês todo o processo acho que não sei se vocês quiserem ver digam acho que seria interessante de partilhar esta experiência com vocês mas é isso e depois vou falar muito mais sobre isso e então este livro como fala sobre livros sobre literatura sobre a forma como nós conectamos com os livros o que é que o que é que se tem perdido e a sério traz muitas reflexões e então este livro foi muito importante para mim até porque era uma coisa que eu já andava a sentir há algum tempo e não sabia muito bem como explicar aquilo que eu estava a sentir de entender sequer os meus sentimentos em relação a esta minha nova fase o que é que eu queria trazer para o mundo como autora quais eram quais eram as minhas preocupações e realmente o que é que tipo porquê escrever livros acho que eu gosto muito de escrever livros claro senão não era autora e principalmente contar histórias mas acho que criei uma nova relação com a forma como eu via a escrita como é que eu via o mundo editorial e tudo isso tenho uma nova forma de pensar que acho que não é nova já é algo que era meu mas que ainda não estava bem sólida e acho que agora está muito mais e então tudo bem graças a este livro porque este livro já está a fazer-me refletir sobre várias coisas da forma como nós lidámos com os livros e a forma como nós relacionámos-nos com os nossos hobbies ou com aquilo que nos apaixona e outra coisa que este livro também foi muito bom é que eu consegui finalmente escrever alguma reflexão sobre a arte caso tu não saibas eu sou formada em história de arte então eu gosto muito de escrever reflexões sobre a arte e já não o fazia há muito tempo e acho que este livro também trouxe-me esse lado de sentar-me comigo e perceber realmente o que é que eu quero e o que é que é realmente importante para mim é um livro que eu aconselho a toda a gente e também aconselho este mas eu hoje-te aqui aconselho mais pela razão de que sei que as mensagens que este livro traz vão fazer sentido para muita gente e pode ajudar muita gente a chegar a conclusões que neste momento podem estar bem confusos em relação a muita coisa que está a acontecer no mundo mas principalmente o que toca às leituras e perceber que talvez eu não gosto de ler por alguma razão e talvez eu tenha deixado de me interessar tanto por livros ou de ver a magia nos livros por alguma razão este livro ajuda então a esclarecer todas essas questões não digo que vais esclarecer todas as tuas questões mas não sei acho que é um livro que vale a pena só pelo facto das reflexões que nós conseguimos fazer enquanto o lemos e estes foram então os livros que eu li para o desafio que vocês me lançaram na verdade foi eu que lancei o desafio a vocês e vocês simplesmente escolheram qual era o livro que eu ia ler eu gostei muito eu gosto muito de fazer estes desafios às vezes é bom para para ser mais divertido lá está quando estamos um bocadinho mais desmotivados sentir ter este lado de interação com outras pessoas de em que ok vou ler este livro porque as pessoas escolheram este livro acho mesmo muito interessante e gostei muito de fazer este desafio espero que vocês também tenham gostado de assistir e digam-me digam-me se vocês já leram algum destes livros e se leram o que é que vocês acharam sério eu estou muito curiosa eu só conheço a minha irmã que leu este por isso se vocês leram por favor digam-me o que é que acharam e estou muito curiosa para saber o que é que vocês acham deste livro este livro sim este livro é para a gente partilhar reflexões é diferente deste mas os dois valem a pena obrigada por assistirem a mais um vídeo aqui no canal se puderes deixe o teu gosto que ajuda-me imenso a chegar a mais pessoas e subscreve o canal para não perderes mais nenhum vídeo que vai por aí um beijinho tchau 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 tchau